Agora vocês presenciaram a gente fazendo a higienização do cárter do câmbio automático. Aqui nesses alojamentos vão os imãs, certo? E estavam peludos. Eu cheguei agora aqui fazendo atendente a cliente, mas o milionário já lavou esse pré. Essa pré não, já está agarrado na orelha trocando o óleo de câmbio automático. E como é carro de inscrito, a gente tem que registrar. Então, mas é o seguinte, carro de inscrito aqui do Cidade Próxima, trouxe para fazer a troca do óleo de câmbio automático hoje. Vamos gravar agora um vídeo de sabadão com o Raio do Cão. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. E após a vinheta, mais detalhes desse serviço. Senhoras e senhores, saudações aqui quem vos fala, Netão. Olha o milionário lá. Peraí, vamos lá primeiro ali. Olha o milionário aqui, guerreiros. Está aquela correria santa hoje, guerreiros, olha aí. Ele já está tirando o filtro do câmbio automático. Vocês viram a quantidade de óleo. Guerreiros, esse aqui é o óleo dessa Hilux aí, tá? Olha como é que está queimado. Olha a sujeira que está nesse óleo. E esse, esse tanto que está aqui no, na nossa vasilha aqui, é o que sobra no cárter dentro do filtro, tá? Quando a gente solta a primeira gorfada que sai, a primeira... Eu dei uma gorfada. Drenagem, vai direto para o coletor ali. Esse aqui, o que a gente coloca aqui embaixo para tirar o filtro e tirar o cárter. Que vocês viram o milionário já dando aquela emperequetada nele já. Beleza? Então, guerreiros. Retomando a saudação. Senhoras e senhores, saudações aqui quem fala Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4? Sim, BDA. O seu canal de caminete classe A. E o mais importante. É um vídeo de caminete de inscritos de uma cidade próxima aqui de nós. Está a apurar. Conheceu a oficina pelo canal. Veio fazer a troca de óleo de câmbio automático aí. E que vocês viram deveras necessária nesse caso aqui. Deveras necessária. Vamos lá ver. O que vocês querem saber é a quilometragem. Certamente que sim. Guerreiros, ó. Duzentos e dez mil quilômetros. Hilux dois mil e dezesseis. Certo? Duzentos e dez mil. Duzentos e dez mil. Eu vou falar para vocês que é quase certeza que é original esse óleo aí no lugar. É quase certeza. Eu não vou afirmar com toda certeza aqui. mas eu diria para vocês que podemos estar com o óleo original nesse câmbio aí com duzentos mil quilômetros. Vocês viram ali, né? Como é que estava? Aí vai fazer, ó. Troca de óleo de câmbio. Vamos ver aqui, ó. AOS. Buxa de bandeja. Tudo do câmbio. Alinhamento. Tal, tal, tal. Todo serviço aí. Beleza? Instalando aqui. Olha aí a bucha do jumelo. Como é que estava? Esse aqui é desse carro aí, China? Rapaz, olha isso aqui. Fazia tempo que eu não vi uma bucha de jumelo tão do osso. Passou do osso duas vezes. Olha aí. Calça do molejo. Olha aqui como é que estava, ó. Olha só. Impressionante, né? Esse ladrinho já está trocado. Esse aqui está... Essa bucha dianteira que eu já falei para vocês, né? Ô, bucha boa, cara. Vocês viram como é que está na traseira ali, né? Olha a dianteira como é que está. Nem remanchou. E eu vou dizer, como eu falei para vocês, deve ser original essa bucha aí. Com a certeza, olha lá. Aqui na frente vai uma bucha, né? Então, vocês estão vendo? É complicado, cara. Complicado nada, né? Essa bucha é demais da conta. A gente vai fazendo uns comentários meio desconexicos com o que está mostrando. É que eu tenho que olhar ali, o pessoal fica me chamando. A gente pede a concentração. Tudo na vida é concentração, tá? Então, guerreiros, aqui, ó. Trocou essas buchas de baixo. E essa dianteira ali, impressionante, como está zero. Aqui o óleo do câmbio, já mostrei para vocês, foi removido. Deixa dar aquela pingada. Olha só, uma coisa aqui, ó. Percebam. Como mesmo essas estalactites aí de óleo, tá vendo? As gotinhas que ficam no sistema. Mesmo elas tão pretas queimadas, tá vendo? Geralmente, assim, quando está óleo nessas gotinhas, fica... Fica... Vermelho, né? Mas não. Aqui está preto, preto, preto. Você vê o quanto que está queimado. Vamos fazer a troca aí. Fazer uma revisão. Trocar essas buchas que vocês viram, de bandeja, jumelo. E acompanhar aí esse vídeo de sabadão. Vídeo de inscrito. Carro de inscrito aqui do Mato Grosso. Show de bola, né? Show de bola. Então, queridos, já temos vídeo de sabadão. Tá louco trocando óleo de câmbio automático. Eu já falei para vocês. Quando você vem aqui, vendo pelo canal, você quer ver o serviço do seu carro. Você quer ver? Você não gosta de ver o serviço do seu carro? Quando eu mando você assistir? Aí, o cliente está ali. Ele gosta de ver também. Todo mundo quer ver, rapaz. Todo mundo quer ver. Opa, foi verdade e tal. Entendeu? Então, pronto. Então, é isso aí. Não vem com o negócio de uns comentários de uns... Besta, hein? É, repetidor, bola de câmbio. Claro. Gente, a vida é uma rotina. Já falei isso para vocês. A vida é uma rotina. Entendeu? Não importa. Qual profissão não é uma rotina? Qual? Me fala. Não sei. Então, o nosso cliente aqui é que ele é construtor. Ele pode fazer casa de dois andares, três andares, quatro andares, cinco, de frente, de trás, de ré. Mas eu mudo o meu nome, se não é a mesma coisa. Dobro o ferro, traça a massa, calculo o negócio, reboca, servente falta, passa raiva. Não importa a obra, é tudo igual. Só muda o formato da casa. Pense isso, gente. Beleza? Mais um vídeo de sabadão. Olha o cano. Vídeo duplo impacto de sabadão, Guerrero. Olha aí, SW4, fazendo troca do amortecedor dianteiro, Guerrero. Pensa na caminhonete que está zero. Também é carro de inscrito nosso. Carro de seguidor do canal. Olha aí. Ela chegou com aquele barulho. 122 mil. Quando eu falo para vocês, olha, a Hilux tem um barulhinho de suspensão que parece um grilo aqui. Aqui, certo? O que é? Geralmente, é o que aconteceu com essa caminhonete aqui. É a bucha superior do amortecedor. A bucha superior. Vamos aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O milionário está agarrado na orelha dela aqui. Olha só. O que acontece? O defeito é bem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o defeito aqui. Aqui vai a bucha. Essa bucha aqui. Engajou aqui. Vamos lá. Essa bucha aqui. Essa. E embaixo tem outra. Tem duas buchas aqui. Certo? Essas buchas estouram e o amortecedor fica pegando no prato. Olha só. O prato também gastou. O prato também estragou. Então, ó. Se escutou um barulhinho. Kiki, kiki, kiki. Minhailux. É 90% de chance de ser aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha aí. Ser bem aqui, ó. O que eu falei para vocês? Olha aí. Aqui vai pegando, ó. E, ó. E lixa. Olha o desgaste. E olha a bucha. Beirada, Zé. Meio para o lado. Tá vendo? Então, você precisa... Se você ouviu o barulho no começo, às vezes dá para salvar o prato. Nesse caso aqui, nem o prato não salvou. Vai o prato e o amortecedor. Beleza, guerrilhos? Então, é isso aí. E aqui na Hilux Nevasca... Então, vídeo duplo impacto de sabadão, hein? Que vídeo top, hein? Hilux Branca fazendo troca de óleo de câmbio automático e mais uns serviços. E SW4 também de inscrito nosso. Arrumando a suspensão dianteira aí. Barulho no amortecedor. Que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Show de bola? Esse vídeo aqui merece uma bicada no like. Hilux Nevasca Brent Branca de inscrito do canal. Olha aí, Games. Os molejos. Falhou o nome aqui, ó. Calço do molejo. A bucha foi trocada. Lembra que eu mostrei aqui como é que estava essa bucha? Só o ferro? Então, tá aí, ó. Show de bola, hein? Show de bola. Olha aí. Fez uma troca de bucha de molejo aqui. E o óleo de câmbio automático vai começar o procedimento. O cárter. O cárter, o bilionário estava higienizando. Está pintando lá ele. Deixa eu procurar onde ele está e já mostro para vocês. Só um momento. Deixa eu ver onde ele vai estar. Alguns momentos depois. Olha esse W4 aí, ó. Mostrcedores novos. É uma nave, né? É uma nave. Vamos lá fazer o seguinte. Essa sala de justiça aqui está justiceira mesmo, hein? Enquanto isso, na sala de justiça. Você está doido? Olha aí. Olha o cárter pintado. Que beleza, né, guerreiro? Então, protocolo águia, cárter pintado. Para marcar território. A gente marca território devidamente higienizado. Certo? Está aqui, ó. Beleza? Show de bola. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vamos lá, guerreiros. Seguindo aqui com a revisão do nosso inscrito. Olha aí. Buchas de bandeja. Também novas. Foi colocado buchas de bandeja nova. Ele mesmo, o apresentador. Olha aqui o meu brinquedo de sábua. Olha, eu comprei um ovo do Kinder Dói. Que fez isso aqui, ó. Kinder Ovo. Olha aqui, guerreiros. Olha aí. Está vendo? E aqui, ó. Olha o protocolo águia do campo. Que beleza, hein? Aí vocês sabem, os ímãs foram higienizados. Os ímãs foram definitivamente instalados. Então, show de bola. Chique show, não é isso? Chique show. E agora vamos começar a troca com o R-Matic. Olha lá. O apresentador do Big. Vamos começar aí com o óleo. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Olha aí. Chonetão, o que você está fazendo com o capacete, Chonetão? O que eu estou fazendo com o capacete? Deixa eu apresentar para vocês uma caminhonete aqui agora. Vou apresentar uma caminhonete para vocês. Olha essa aqui. Como sempre, tem que ser Hilux. Tem que ser Hilux. Como sempre. Dá uma olhada. Olha isso. A pergunta que a gente faz. Como é que estava rodando? Não sei. É modelo tubarão. Olha aí. Modelo tubarão, ó. Novinho, ó. Não tem nem placa. Folga aqui no silabizador. Olha aí, ó. Bucha estourada. Tudo sujo. Freio está no osso. Capa. Olha isso aqui, gente. Olha como é que esse caminhonete chegou aqui. O painel parece uma árvore de Natal. O painel dela parece uma árvore de Natal aqui, ó. Ó, OBS. Olha só. Uma das árvores de Natal está aqui, ó. A escola da OBS aqui, ó. Chegou rodando aqui, tá? Do jeito que vocês estão vendo aqui, chegou rodando. Olha o bucho de bandeja aqui. Está até fora do grumo, ó. Isso aqui parece uma árvore, tá? Isso aqui parece uma árvore. Isso, ó. Um braço. Isso aqui parece um braço de um robô. Olha aí. Esse é o apresentador MIG. Freio traseiro aqui não tem mais nada. Aí eu não vou fazer o que agora, guerreiros? Então vamos mandar lavar essa caminhonete. Entendeu? Vamos mandar lavar ela. Para fazer a revisão. Por isso que eu botei o capacete. Para vir filmar essa caminhonete aqui. O organizador está aqui embaixo aqui, ó. Vamos lá. Então o que eu fiz? Eu botei o capacete por causa dessa caminhonete. Por causa dela. Então a gente vai fazer o que? Vai mandar lavar essa caminhonete. Vamos fazer o orçamento dela. Se aprovar o orçamento dela, beleza. A gente vai ter o vídeo dela. Se não, eu queria mostrar para vocês esse estado que ela está aqui. Impressionante, rapaz. Impressionante. Quando ela chegou, fazia tempo que eu não vi uma Hilux. Pequena, quem é que ela é? 2018, que isso. 2018. Olha aí. Vamos limpar o tanque, claro, né? Vamos fazer aquela revisão geral nela. Vamos fazer o seguinte. Quando eu baixar ela, eu vou... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, entortada. Olha o semelho. Pensa que eu pego dos semelhos aqui. Olha lá. Ó, Guerreiro, querido. Olha lá. Guerreiro, olha aqui, está entortado. Olha aqui. Olha aqui. Guerreiro, olha aqui, está entortado. Olha aqui, ó. Está entortado aqui, ó. Está entortado aqui, ó. Como essa aqui, o cliente deixou aqui para revisar, ele falou assim, revisa, faz orçamento e vamos ver se faz ela ou da PT. Aí ele vai fazer o que, Guerreiro? Olha esse câmbio. Rapaz. Olha isso. Olha em cima do tanque. mesmo lavando, essa caminete vai chegar toda embarreada aqui, mesmo lavando. Mesmo lavando. Você vai ver. Vai lavar, mas ainda assim chega embarreada aqui. Vamos ter que tirar o grosso lá. Misericórdia. Olha aí. Impressionante, né? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, essa Hilux aí dá do frevo mesmo, do frevo. É verdade. Mas se sabadão tem que ser surtidão, olha aqui, ó. Ele está entortado, ó. Entendeu? Ele está entortado. Mostra. Ó. Mostra, Dedé. Ah, estou vendo. O pessoal está vendo. Ele está torto mesmo. Vamos arrumar isso aí. Põe essa peça aí. Manda anotar essa peça aí. Não, mas, Dedé. É. Você coloca o dedo ali para ele ver. Aqui, 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 isso, muito bem. Guerreiros, correria santa, rapaz. Mas olha aqui, ó, a prova aqui, ó. A prova está aqui, olha só. A diálise pronta, né? Olha aí, olha só. Olha que beleza. Pronto. Olha, foi removido do carro, foi. Tirado, feito a diálise, certo? Agora vamos fazer o quê? Aquecer a caminhonete e acertar o nível, beleza? Os detalhes dessa troca é como todas as outras que todo mundo já assistiu no canal aí. Show de bola? Aí, nesse caso aqui, eu não consegui dar aquele detalhamento porque é uma segundona. Hoje é uma segundona. Correria santa total. Gente falando, nossa, daquele tipo. Daquele jeito. E aí, peça chegando, peça faltando. Olha esse berg ali, caminhando. Tá vendo? Então vamos lá. Mas o protocolo foi feito, beleza, Guerreiros? Olha a gotinha caindo aqui, olha aí, olha aí. Olha, peguei do praia, olha aí, ó. Saiu desse jeito aí, ó. Carro de inscrito, ele mesmo. Filho de dona Chalete, tá aqui, ó. Fazendo aquele balanceamento cabeceiro, ó. Já tá balanceado. Imagina, a base de 10 tá balanceado, não é isso? Mas ele zera, que é um menino chinês. Lavou a roda, tá? Tá lavadinha a roda, olha lá. Lavadinha a roda. Olha aí, ó. Zero e zero. Beleza, Guerreiros? Ali na Hilux brancona aqui, ó. Fez a troca, balanceamento. E óleo de câmbio ali, ó. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, olha lá. Protocolo Águia, menino chinês, filho de dona Chalete. Tirou aqui o pediastro pra lavar, Guerreiros, tá vendo? Vamos fazer a troca de óleo desse Renault Duster aqui, ó. Carro de inscrito nosso. Chegou agora na cidade e tá aí fazendo conosco aí essa troca de óleo. Show de bola, né? Então, Guerreiros, aqui, ó. Tem algumas coisas pra mexer no carro, mas a gente vai agora, a princípio, fazer essa troca de óleo e filtro, beleza? Vai lavar o peito de aço lá. Show de bola. Aqui é a Hilux branca, que, digamos, é a estrela desse vídeo. Não é mesmo? É a estrela desse vídeo. E eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa interessantíssima, Guerreiros. Hilux 2022 com 56.000 km. Olha aí. Filho de sabadão tem que ser surtidão, não tem? No ferro aqui. Na dianteira, Guerreiros. Tá vendo que tá liso assim? Sabe por que que tá liso? Eu vou explicar pra vocês agora por que que tá liso. Aqui era pra tá áspero, certo? Toda vez que a partilha chega ferro com ferro, aqui fica áspero, não fica? Mas dá pra ver no vídeo que tá liso. O que aconteceu? Chegou ferro com ferro, o cliente colocou o jogo de partilha novo pra chegar aqui em Sinop. Essa partilha tem 700 km. Aí ele falou, Netão, não tem como reaproveitar essa partilha? Falei, não, não tem. Essa partilha toda irregular assim, ó. Vai estragar o disco novo. O Railucãozão, 200 e lá vai burdoado de cavalo, ó a frente aí, ó. Que é isso, hein? E aí vai ser disco, pastilha, campana e sapata com 56.000 km. Aí ele tava olhando assim, a gente tava mexendo aqui na... na sapata traseira, na campana, ele falou assim, ele falou assim, ah, mas vai mexer na traseira também. Falei, rapaz, vamos tirar pra gente ver? Vamos tirar pra gente olhar? Quando tirou aqui, olha, não, olha aqui. O que que tem aqui? Não tem mais nada. 56.000 km, quem perguntar aí, o freio dessa Railucãozão nova aí, rodou 56.000 km. aqui, mesmo fenômeno. Andou até chegar ferro com ferro, aí ele colocou uma pastilha nova, olha só como que é nova a pastilha. Tá vendo aí, ó, novinha. Novinha. Do outro lado aqui, o Fresnager já até tirou a pastilha já. Olha aqui. Novinha, novinha, novinha. Colocou a 700 km atrás pra chegar. Mas tão vendo como é que ela tá toda irregular? Olha aí. Olha só, ó. Olha aí. Uma pastilha começa e estraga o disco novo. Portanto, disco e pastilha. Beleza? É isso aí. Reta final aqui do serviço da Railux, nevascamente branca. Terminal de direção também foi trocado. Puxa de bandeja. Aquele style, Guerrero. Aquele style. Olha lá. Show de bola. E aí vamos fazer o seguinte. É vídeo de sabadão. Essa Railux branca fazendo o serviço aí. Pronto. Aqui o Renault Duster fazendo a troca de óleo e filtros. E ali aquela Railux suficitamente prateada fazendo o freio. Aí vamos fazer o freio e protocolo águia. Eu falei, vou gravar esse vídeo aqui pra registro. O pessoal sempre pergunta a vida útil. E eu na entrevista, ó. Já começou a desmontagem aqui, né? Vamos fazer aquela limpeza. E aí eu falei com o proprietário. Ele tá com 56 mil. Eu falei pra ele. Você já trocou a partilha uma vez? A partilha original dura 25 mil. 20, 25 mil. Vocês viram num sábado, né? Da Railux, possivelmente cinza. Ele falou, é, já troquei a partilha uma vez. E agora acabou de fazer de novo. Só que agora é o freio completo. Vocês viram o estado como é que tá assim os freios dos quatro rodas. Beleza? Interessante isso aí, né? Então vamos lá, Guerrero. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o protocolo águia aqui no freio traseiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem guerreiros do BDA Deixa eu mudar essa câmera aqui pra panorâmica Desligo o flash e coloco a panorâmica Aí cabe a caminete inteira, tá vendo? E olha que foto Oscar Goals 2 Muito bem guerreiros, vocês viram o protocolo águia sendo executado E foi trocada a campanha e a sapato Aí agora preciso botar na câmera normal Pra ligar o flash E vocês podem vislumbrar a campanha nova, olha lá Chique show, não é mesmo? Na dianteira, ele mesmo, o mestre O Mister 4x4 Não, esse aqui é o Mister 4x4 E aqui é a dupla Matusalém E aqui tá o mestre dos motores Olha aí, só uma habilidade Olha, ele tá com o olho fechado Tá com o olho fechado, vocês viram aqui? Ele tá com o olho fechado, ele tá virando ninja agora Tá com o olho fechado, guerreiros Disco e pastilha, guerreiros Inegociavelmente, beleza? Disco e pastilha Show de bola, não é isso? Show de bola E eu comentei com vocês, né? A pastilha, olha lá Totalmente irregular, tá vendo? Então, não tem jeito de isso Tem que trocar, beleza? Ah, tá com 700 quilômetros Não põe a pastilha irregular Num disco novo Isso é contraproducente Não tem nem o que ver Beleza? Não tem nem o que ver Aqui O milionário vai dar aquela Vai regular o freio agora Olha, o milionário Mister Hilux Não, Mister 4x4, né? Os caras ficam com ciúmes, gente Quando você tá numa outra caminhonete E eu falo Mister Hilux Você tem que ver, gente Então, é uma guerra Essa marca Quem começou tudo Disse o vovô Dimas Godoy Aí, Guilherme 56 mil Hilux 2 mil 22 22 22 Eu vi aqui no coxinho do câmbio Pra ver como é que tava Show de bola, né? Show de bola Então é isso, guerreiros Finalizando o serviço A Hilux É basicamente branca Do escrito nosso Que foi a estrela do vídeo Também já foi entregue E essa aqui Está na reta final Interessante Como eu falei pra vocês Se vocês registrarem aí Nos seus caderninhos De durabilidade Hilux 2021 22 Modelo novo 200 e poucos cavalos Rodou 56 mil km E o pneu E o ferro foi E o freio Foi no ferro Ufa! Até que fim saiu Beleza 56 mil km Vamos fazer o seguinte Guerrilos 56 mil Guerrilos, a gente não tem A melodia desse motor aqui, né? Esse motor novo 200 cavalos Não tem, né? 204 cavalos 204 saudáveis Mangas largas Né, Cedric? Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar ali O vídeo Vamos encerrar Ouvindo a melodia Sim, vamos encerrar A melodia Beleza? Depois da melodia A gente parte Para as perguntas E respostas Do PDA Muito bem Senhoras e senhores Após um serviço de freio É Obrigatório Um RTC Para o pré-assentamento Das pastilhas Existem diversas maneiras Que as pessoas falam De pré-assentamento Uns dizem que você tem Que levar a caminhonete Até 60 por hora E freá-la Até 0 por hora E fazer isso Por 10 vezes Sem freadas bruscas Para fazer o assentamento Outros sugerem Que precisa Dar freadas bruscas Iniciais Mas se você tem Freadas bruscas iniciais Você pode Invitrar o disco Portanto O RTC da Ráguia Nós temos nossos meios Nossos segredos Que eu vou contar Para vocês agora Quando a gente faz Um assentamento de freio A gente começa fazendo Depois a gente faz O que anda Por mais uns 3 quilômetros Do regime de Pegadinha do malandro E aí está assentado o freio Olha o que temos ali Uma Amarok V6 Na nossa frente Vamos tirar um racha Deus o livre Nada disso Nada disso Aqui Guerreiros É um loteamento Está sendo lançado Aqui vai ter um Condomínio fechado Assim vem para cá Por causa disso Tem as condições ideais De teste Temos estrada de chão ali Mas nesse caso Que não é preciso Só fazer esse Pre-assentamento De pastilha de freio Na Hilux 2021 E olha isso aqui Guerreiros Olha o painel Dessa caminhonete Olha esses ponteiros Esses ponteiros Tem um elemento Que me remete A aviação É Sensacional né Guerreiros Sensacional E eu estou sentindo A caminhonete aqui Ela está com uma pegada Guerreiros Nossa Já deu 100 por hora Impressionante Guerreiros Não sei quantos segundos Deu ali Mas já estava 100 por hora Aqui E a garbosa Que leva Saudáveis 35 minutos 35 segundos Para chegar 100 por hora A garbosa Ela não tem velocímetro Ela tem calendário No painel Mas isso para mim É um charme A parte dela Ah falei isso aqui Eu vim aqui Acabei não mostrando para vocês Falei do Aquele rio Que vocês viram No RTC Pre-evitalização É atrás desses Babassu aí Bacuri né É atrás daqui Ele passa toda essa reserva Aqui vai ser A entrada Do 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 Tchamento Está vendo Show de bola Então guerreriros Aqui Aquele Aquele local Lá É aqui Atrás Daquela Aquele rio Aquela água Está aí Atrás desses Bacuri Lá na Baixada Esses babassu Está vendo aquela boca De lobo gigantesca Ali Vou dar um zoom Nela É ali Numa dessas Aí Que eu Filmei os guris Fazendo guerra de barro Numa dessas Tem por aí Então guerreiros É isso aí Vamos lá Estamos contra o sol Agora Rapaz Ficou meio Como diz o mig Meio Fática Essa Essa Capitação Demais Vou ficar de lado Assim no celular Então guerreiros Fazendo esse RTC Aqui Pré-assentamento De freio Caminete Está Sensacional Acho que é o primeiro RTC Desse modelo Que estou gravando Para vocês Agora o sol Ficou atrás Olha só Quando eu falo Para vocês De compra e venda De veículos Olha só Uma caminhada de 2021 22 Com um ano de uso Nem isso Certo E aí ó O para-brisa Ainda é original Olha o Toyota Aqui no canto Mas olha a pedrada Que ela levou ali no meio Pedrada No sentido Figurar de falar É uma Hipérbole Não Ali foi uma pedrinha Que pegou E olha lá Está vendo Aí tem que trocar E o cliente Inclusive vai trocar Daqui a pouco Ele vai trocar O para-brisa Então guerreiros Olha só A caminhada está espetacular O desempenho dela Diferenciada Se essa geração Pitbull Essa geração Tubarão aqui Ela tinha O pessoal reclamava Da arrancada Nessa caminhada Aqui Com certeza Foi totalmente Solucionada Beleza Foi totalmente Solucionada A arrancada Está fenomenal Claro que eu não vou dar Final nela aqui Porque Não tem condições Né guerreiros Não tem condições De dar final Aqui dentro da cidade Com uma caminhonete Como é Tem que pegar a estrada E o RTC Você tem que fazer Com responsabilidade Esse RTC aqui É voltado Para assentamento De freios Então não tem Preciso de velocidade Final Como seria Por exemplo Um de teste De motor De injeção eletrônica Ou coisa do tipo Bomba e bico Como eu sempre falo Para vocês Se é um RTC De câmbio Aí você faz O que? Você Tem que andar Dentro da cidade E cambiar as marchas Também Não adianta você Fazer um teste De câmbio E colocar Uma marcha E andar só Com aquelas Tem que fazer Várias marchas E a Hilux Continua Com aquela qualidade Dela Sensacional Negri Vocês estão ouvindo Vou passar aqui Bem naquele local Onde aquela Triton bateu Vai lá Se existe algo Que a Hilux Que a Toyota Aprendeu a fazer É isso O acabamento interno É primoroso Não importa o ano É impressionante A Hilux Mantém Essa qualidade Acústica interna E fica A fixação Dos plásticos E acabamentos Por décadas A fio Garbosa Está aí Para provar Garbosa Está aí Está provando Garbosa Tem 22 anos De idade Está aí Provando isso Ontem Falando em Garbosa Ontem Viu uma galera Que não compra ela Tiveram A petulância De oferecer 90 mil Falei É mesmo Tá certo Então tá Guerreiros RTC da Águia Vocês estão vendo A caminhonete Aqui Eu vou baixar A câmera Só vou dar um zoom Tem um acidente Ali agora Vamos baixar Aqui Isso não nos interessa Não sei se foi um acidente Tem umas latinhas No chão Vixi É um catador De latinhas Gente Um catador De latinhas Coitado Não sei o que aconteceu Ali Um atropelamento Mas vamos lá Guerreiros Coisa né É por isso que É por essas e outras Que é bem difícil A gente A gente Sai com um carro De cliente Pra testar Bem difícil Mas vamos lá Sai a caminhonete Terminando Terminando RTC da Águia Show de bola Pessoal fala Que eu sou fanboy Da Toyota Pessoal fala Um monte de coisa Mas gente Eu trabalho com carro Com caminhonete O dia inteiro Ando com todas as caminhonetes Todo dia Ando com caminhonete diferente Ontem eu andei com o Land Cruiser Da Toyota 2003 A primeira que veio Para o Brasil Se eu não me engano Impressionante Caminhonete bem Baleadona Mas O acabamento interno Firme no propósito Estou até fazendo Orçamento dessas Land Cruiser Conforme for Poderemos ter Uma revisão brutal De Land Cruiser Beleza guerreiros Já estamos na rua Da oficina Estou ficando Ficando embaixo Tem que fumar assim Na altura do Parabisa Pra vocês verem Então é isso Está aqui Chegamos na oficina Show de bola Vamos lá então Guerreiros Terminar O vídeo Guerreiros Do BDA Olha que frente Assustadoramente Elegante Assustadoramente Elegante Essa frente Da Hilux 2021 Eu disse pra gente Fazer uma comparativa Uma vez Qual foi a comparativa Que a gente falou Que ia aproveitar Um 2021 Pra ver Por que ela tem 204 cavalos 204 Lindos Exuberantes Manga Larga Marchadores Corséis Negro Qual que é Será hein Olha aí Guerreiros O motorzão 56 mil Olha quem está ali Filtrinho de turbina Sempre ele Ali Vamos lá Espero que nenhum Zé Frisinho Fara assim Netão Não lavou as peças Do motor Netão A gente pergunta Zé Frisinho Que não assiste o vídeo inteiro Você que fica pulando o vídeo E faz a pergunta Que está a resposta no vídeo Esse que era a revisão Servir de freio Como eu expliquei No outro vídeo Protocolo AG É um menu de serviço Você escolhe O que quer receber No seu veículo Beleza Aqui foi Servir de freio Mas vamos parar De papagaiada E vamos Para o momento Sublime do vídeo Momento da melodia Vamos lá Vá 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 formidável fantástico definitivamente uma melodia olha isso aqui tinha um carro aqui que eu não vou falar qual desses carros da moda aí esse carro da moda a diesel aquela versão a diesel que barulho horrível nossa parecia uma máquina de costura e vamos lá guerreiros sensacional né a loucos 2021 22 olha que melodia e melodia ao som desta composição uma verdadeira composição de barra a verdadeira composição de strauss nós vamos começar agora o momento mais que você está aguardando será que a sua pergunta foi selecionada será que você ativou hashtag pergunte ao mecânico netão temos que melhorar essa hashtag e faz o seguinte vamos começar agora mais um pergunte ao mecânico netão e é um mecânico e aí e aí a dor chegou mais um sabadão e com ele o pergunte ao mecânico netão E é o mecânico Big Domingo tem vídeo Não, não tem Domingo não tem vídeo, não peguei o manual essa semana E a semana foi toda voltada Pra comprar um celular novo, a câmera nova Tá bom, a imagem tá boa? Vocês gostaram dessa imagem nova aí? O serviço foi gravado com o anterior E com o microfone do anterior Porque ainda tinha ele As perguntas estão no celular novo Sem o microfone Aí eu pergunto pra vocês Melhor vocês gravarem assim com esse áudio um pouco fático Um pouco fático esse áudio Ou vocês querem que não tenha vídeo Não, não tem vídeo porque não tem o áudio É melhor, né? O show não pode parar O show não pode parar, então vamos lá Show de bola? E pra começar Claro, o vídeo de sabadão tem que começar no jeito certo Que é com o vídeo da Ice Bell Olha o vídeo da semana dela aí Vídeo de sabadão tem que ser surtidão E temos que ter a participação da Ice Bell Certo? Muito bem, guerreiros Olha isso aqui Oi, Spitzera Olha aí Esse aqui é cortesia baia Esse aqui é um presente pro Spitzera Colocamos aqui pra ele o kit conforto Olha aí Kit conforto e pintado de preto pra combinar com o Ice Bell Olha lá Beleza? Olha só Show de bola, né? E aí, guerreiros Fizemos essa semana Estamos montando o interior dela, né? Olha aí Saiu nessa peça aqui, ó Daqui desse acabamento Até aqui neste outro acabamento É a pestana da porta Chegou as quatro pestanas Olha aí Olha, novinha Olha aí, aqui Sabe aquele barulho que fica? Ui, 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 ui Ai, que delícia Não levanta? Então Deixa eu me dar pra cá O foco ficar aqui na pestana Tá focalizando o pneu lá atrás Olha aí As quatro pestanas novas A sua camionete deve ser cair dessa Se acabamento tinha aqui Não caiu? Então esse aqui Vem na pestana Tá vendo? Vem nessa peça aqui, ó Tem que trocar Beleza, guerreiros? Então tá aí, ó Esse bem que tá seguindo a montagem da Ice Bell Olha ali, essa porta Olha essa porta Olha ali, é isso Protocolo Agui, guerreiros Esbitzera Presente aqui da Águia 4x4 pro senhor Olha aí Kit conforto da Iceberg Vídeo de sabadão tem que ser surtidão E participação da Iceberg Do Esbitzera Gostou? Esbitzera Gostou, Esbitzera Do kit conforto? Fiz presente aqui do BDA Presente Não se cortesia da casa E como já é tradição Está que se transformou em tradição O vídeo dos inscritos Ah, e claro Vocês perceberam que eu e o Miguel aqui Mudamos geograficamente aqui Pra ficar mais perto do microfone Aqui do celular Pra o áudio capitão melhor Beleza? Tudo pra tentar A gente lutar com as armas que tem Guerreiro O show não pode parar Voltando Voltando o vídeo dos inscritos O instrutor Irani Olha o local que ele estava Olha o local que ele estava Guerreiro Olha aí Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tem mais um vídeo de inscrito, sim. Tem sábado que não tem, tem sábado que tem sobrando. O seu Mauro Porto estava lá na Cordilheira dos Angues com uma Hilux, com uma Hilux. Não, sensacional, né? Então, curte esse momento aí. Que frio! Esfriou, rapaz. Peraí aqui. Que frio! Tira uma foto aí. Vamos. Tira. Aí, Renato, ó. Bah! Que frio! É que eu tô meio que com um mangacudo aqui, sabe? Então, coisa feita. É que eu tô fazendo a marca. Show de bola, né? Muito bem, guerreiros. E pra encerrarmos essa participação dos inscritos, que é o vídeo de sabadão deste canal, é 12 inscritos, feito pelos inscritos, voltado para os inscritos, totalmente 12 inscritos. Então, vamos encerrar com o áudio do seu Oscar, lá de Santa Catarina. Você vai embora? Olha só, guerreiros. O seu Oscar tinha um modelo semi-garboso 3.0, certo? Ele comprou a 15 manual e depois que viu falando aqui da Hilux, 15, e vendeu a Hilux dele por... Sabe quanto que ele vendeu a semi-garbosa dele? 74 mil reais. Eu já disse pra vocês aqui, garbosa em estado de originalidade é no mínimo 70, 80 mil. Já falei desse canal. Portanto, olha o áudio dele aí. Olha, eu vou botar a foto da semi-garbosa dele com o áudio dele. Vai lá! Bom dia, Netão. É o Oscar aqui de Balneário Camboriú. Tô viajando aqui na Itália. Tô lembrando de tuas... Tô vendo teus... O teu programa... Não, é só pra te informar. Vendi a minha Hilux a 2002, a Garboso. Tu não imagina, rapaz. Vendi por 74 mil ela. E aí comprei aquela Hilux. Achei uma Hilux em São Paulo, 2015. Segui os teus conselhos. E eu queria câmbio mecânico. Olha, tu precisa ver a economia dessa Hilux. Como ela é uma coisa impressionante, esse carro, viu? Segui teus conselhos e tô muito contente. E tô ligando, mandando um abraço pra ti, agradecendo a opinião. Por sorte, não comprei uma Frontier, viu? Continuo na Hilux. Um grande abraço. Tudo de bom aí. Show de bola, né, Guerrilos? Vocês viram aí? Modelo Garboso, vendido a 74 mil reais. E ele tá com a 15 agora. Tá extasiado com a menete. Sensacional. Muito bem. O Presidente do Amigui vai ter que ir. Dá tchau pro pessoal aí, Presidente do Amigui. Você não quer ir? Você quer ir ou não quer ir? Ele tá na dúvida se ele vai, se ele fica. E agora? Você vai ficar? Eu vou começar as perguntas já. Já vai? Dá pra ouvir no vídeo, né? Dá tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. Você não sabe ainda? Ele não sabe ainda se vai, se fica. Beleza? Vamos começar as perguntas, então? O momento nós vamos decidir se ele vai, se ele fica aqui. Muito bem, Guerrilos. O apresentador resolveu ficar conosco. Fídeo de sabadão, seu apresentador, não tem graça, né? Ainda mais feriado de Dia das Mães. Precisamos do apresentador aqui. Vamos começar que já tá ficando tarde. Alisson Ramalho. Sei que era de uso militar, se não pense. E foi comprada pra trabalho pesado. Mas pelo menos o básico do básico é pra ele estar realizando nela. Filtros, óleo, fluídos e até uma palheta de para-brisa. Mais barato que comprar e trocar o para-brisa. Eu não consigo entender isso. Sinceramente. É economia burra e besta. Melhor andar com ela amassada do que não trocar esses itens essenciais. Pior, o cara andava, ainda leva numa funilaria porca. Se é de trabalho, se é de trabalho, pra que pintar? Passa o Zacão e continua. Mas por favor, trocar o básico é a vida da picape. Ainda mais daquelas que trabalham pesado assim. De que adianta pintar e não trocar um filtro de ar? Absurdo. Mas tem pessoas que são turronas. Que estão acostumadas a fazer isso. Usa até não aguentar mais e nada. Passa e passa a bucha por peça que comprar. Exato. Guerreiros, é assim. Ele vai entregar. Não é assim, Alisson. Concordo. Número e gênero e grau. Mas quase. 99%. A pessoa comprou o carro pra trabalhar. Botou pra derreter. E chegou naquele estado que vocês viram aí. Aquele vídeo do Hilux Pós Guerra. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Com o caminhonete e não comprar. Você quer saber? Com o caminhonete e não comprar. Esse vídeo aí que o apresentador tá mostrando. Beleza? Mas aí, ó Alisson. Ele veio buscar o carro e falou que não vai passar pra particular. Ele falou, vou passar numa agência, numa garagem. Eles vão pagar. Eles vão avaliar ela. Eles vão pagar o preço que eles valem. Aquilo que eu falei durante o vídeo. Ele confirmou pra mim. Ele vai levar numa garagem. E vai o que for. Avaliado. O cara olhando que a minha neta vai comprar. Agora, se essa garagem que comprar. Quem vai enganar um terceiro vai ser a garagem. Comprar se fizer um serviço mal feito na revisão dela. Beleza? Mas realmente, não pode deixar, né? Pra que pintar aquela lateral e não trocar o filtro de ar? Ou a palheta, então? Não tem uma... Não tem pressa que justifique não trocar o óleo do motor e os fios, né? Não tem pressa pra isso. Beleza? Então, guerreiros. Ele vai realmente passar numa empresa. A empresa vai olhar o carro e paga o que achar que vale. Se a empresa mandar 30 mil na caminhonete e ela aceitar... Uma caminhonete aqui é pra quanto hoje? 18,19. Me falaram em 170 mil. É verdade isso? Não sei. Antônio Ferreira. Hashtag Pergunte ao Netão. Tenho visto em canais de mecânica diesel a instalação da bomba de combustível elétrica para sanar ou diminuir ar no sistema de alimentação com a válvula reguladora de pressão e respectivo retorno. Entre as quais as F1000, motor 229, nas Bandeirantes, motor K12B e Mercedes. Entre outros motores mecânicos. Como já deixa o upgrade, Netão? Eu acho perca de tempo. Desnecessário. Ô Antônio Ferreira, esses motores, dá muita entrada de ar? Se tiver tudo funcionando bem? Dá muita entrada de ar? Um dia eu vi um cara na caminhonete, ele não dava freio. Ele ficou ruim de freio. Ele foi na oficina, o cara envenenou o freio. Subiu o haste de carga e mexeu pra lá. E aumentou a pressão e regulou o hidrováculo ali. Dentro do hidrováculo tem um haste de regulagem. Ele regulou ali, ficou prendendo, ficou soltando tal, tal e trouxe aqui. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a rota traseira. Não tinha lona. Não tinha lona, né? Pra mim, essas caminhonetes que foram citadas aí, se elas estão com tudo funcionando, eu desconheço o problema de entrada de ar nelas. Pra mim, é desnecessário. Desnecessário ver o inútil. Colocar a bomba elétrica nessas caminhonetes. Quais delas tem problema crônico de entrada de ar? Que eu me lembro aqui, dessas aqui, não me lembro disso. Eu sei de entrada de ar quando tem esse problema desgastado, mangueira ruim. Meu pai tinha um Fordão, 82, voando o caminhão, isso é 84, por aí. Eu lembro que aquele caminhão, um dia ele começou a encasquetar da entrada de ar, ninguém tirava. Até que foi ver, foi na bomba mesmo, uma bomba fora da entrada de ar. Então, o sistema de bomba e bico, injetora, diesel, tiver tudo bem, não dá entrada de ar. É o meu conhecimento. Eu desconheço fazer essa parafernália toda aí. Bomba, retorno, regulador de pressão. Para mim é conteúdo. O cara quis gerar o conteúdo e eu não faria na minha. Atalaia, boa tarde então. Parabéns pelo seu trabalho, é nota 10. Sou de Pernambuco e sigo seu canal. Eu estou pensando em comprar uma Toyota Land Cruiser Prado. Mas quero uma opinião sua. Você pode dar alguma recomendação sobre esse carro? Nós, pernambucanos, precisamos de uma oficina com padrão igual a sua aqui. Um abraço, que Deus te abençoe. Amém, Atalaia! Atalaia, Land Cruiser Prado é uma excelente internet. É uma lenda, cara. Land Cruiser Prado é uma lenda das estradas. Isso que é verdade, é uma lenda. Aliás, do fora de estrada. Tanto é que a nossa amada bandeirante, nada mais é do que uma Land Cruiser batizada. Land Cruiser, a Prado é essa que a gente está falando aqui. Mas a nossa bandeirante é uma Land Cruiser, FJ-40. Então, é uma lenda do off-road no mundo 4x4. Qual que é o grande problema? No Brasil não pegou. Não pegou no Brasil. Então, quando um carro não pega no Brasil, se bem que é Toyota. E a Toyota mantém o pós-venda. É insuperável. Duas coisas superavam na Toyota. Três, aliás. Três coisas insuperáveis na Toyota. Vocês viram aí. Vamos lá. Quais são as três coisas? Pós-venda da Toyota. Reacabamento interno. E preço de mercado da camionete. Vocês viram aí. O Oscar vendeu a semi-garbosa dele por R$ 74. Naquela Hilux do pós-guerra, caiu lá. Eu fui falar, vamos ver a descida elegante aqui do porta-luvas. Deu o porta-luvas. Blá! Tirando isso, o interno dela não foi perfeito. Aquele porta-luvas até quebrado. Até o cara meteu o pé ali. Quebrou que foi mexer, fazer lambança, alguma coisa. Enfim. Então, cara. O que quero dizer com o Toyota? Tem essas três vantagens inigualáveis, na minha opinião. Insuperáveis. Diante das outras marcas. Mas, ainda assim, eu estou com a Prada aqui. Nós estamos fazendo o orçamento. E fazendo... Olha, filtro ok. A gente tinha aqui camisos da SW4, inclusive. Antiga. Antiga. Mas as outras peças, a maioria tem que pedir. A grande maioria tem que pedir. E a original ainda. Está ali. Estou vendo elas aqui. Então, o camionete. E tem aquele calcanhar de Aquiles, que é a bomba semi-eletrônica. E aí, na idade que ela estiver aí, vai estar perto. Não dá problema. E aí, se der problema, mas se for bem cuidado, a limpeza do tanque, filtro com 5 mil quilômetros e tudo, você vai ter bom correto da vida. Beleza? Boa camionete, excelente. Mas, eu sempre alerto para o problema de peças. O Boa Aventura, ele fez uma pergunta assim. Estou com um barulho na roda da frente. Sabe o que é? Esta pergunta é preciso ligar o modo Netão, o Chibone, o Paranormal. E aí, se der problema. Uma pergunta como é essa? Boa aventura, desculpa pela brincadeira Mas não podemos perder Qualquer coisa que eu falasse pra você Que era a mera expectativa É impossível, ainda mais se eu falasse uma pergunta Estou com um negócio da frente, o que é? Só sendo paranormal Netão, wishbone e paranormal Vocês assistiram o filme Tira da Pesada 2? Quando o Rale fala que é o Johnny Wishbone e o Paranormal Então eu sou o Netão, o Wishbone e o Paranormal Meu nome é Johnny Wishbone Meu nome é Johnny Wishbone Eu sou um Paranormal da rede de Sankoá Carro Melhor Boa noite, eu tenho um arranjo de 2011 Limited Estou encontrando dificuldades de peças Isso porque essa versão só foi construída entre 2010 e 2012 Talvez por isso não existe peça de reposição Devido a 3 anos de fabricação Isso é descompromisso com os clientes Esse é meu ponto de vista Irreiros, Carro Melhor é um canal no Youtube Conheci ele agora porque ele comentou aí Não sei exatamente o tema dele ali Mas é um canal Certo? Não conheço Mas ele tem um arranjo de 2011 E fala que está com problema de peça Aí você fala que é esse 10 também Doze semanas de peça Vem os fanáticos Porque os fanáticos pela marca Eu não sou fanático não Aham Sei Vem os fanáticos pela marca E defende a qualquer preço Não é assim Não é assim Beleza? Então o rapaz está com problema aí Está vendo gente? Toyota não acontece isso Vocês vêem Tendo tempo a gente vai lá e pede Agora você vai na Ford É não tem, não fornece mais Não tem como pedir É bem diferente de você Ter a posição e fazer o pedido Cedric Soares Netão, muito bom RTC Nessas situações de ultrapassagem na estrada Que a potência faz diferença Tem pessoas que acham que potência É para sair aí barbarizando Pelo contrário Para mim potência significa segurança Na hora de ultrapassar Quanto mais potência Mais seguro será a manobra Verdade você tem É por isso que eu estou pensando Em terminar garbosa Desculpa aí James White Desculpa aí Newton Não Para ter segurança na ultrapassagem Nem na ultrapassagem Mas nas subidas Nas subidas Eu acabei de fazer um RTC De uma faixa do Dakar E eu falei que quem disse isso Foi o W97 Então quando você assistiu esse vídeo Da descabotização da faixa do Dakar Foi o Cedric Soares Que comentou esse negócio Da potência do motor Mas eu vou colocar uma legenda ali no vídeo Na hora Para aparecer isso aí Beleza? Concordo com o Cedric É por isso Para viajar Eu falo para você Para viajar Precisamos de um De um motor Pelo menos Que mantenha os 100 por hora Subindo e descendo Mantenha os 100 por hora Beleza que é isso? Gilberto Vicente Silva Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Boa noite Bom dia Don Neto Boa noite Don Netão Don Netão Don Corleone Don Netão Você mostrou o filtro muito sujo O filtro pressurizado Pergunto De quanto e quanto tempo O Plamentais recomenda Se trocar o filtro pressurizado Gilberto Vicente No manual da Toyota Segundo o pessoal aqui Da manutenção Eu não me lembro Que tem visto Daquele manual que a gente leu Da Raio do 2017 Lembra? O vídeo do manual Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Então é 100 mil Mas naquele caso ali Você vê que Pegou um óleo contaminado 50 mil Por que eu falo 100 mil? Porque para fazer uma troca Protocolo larga De tirar o alojamento E lavar Tem que descarbonizar junto Aí com 100 mil quilômetros Você já descarboniza Troca o filtro pressurizado E limpa o tanque 100 mil gente Você não tem nenhum motor como esse Precisa Você não tem que estragar bico Estragar turbina Que é caríssimo E tem que fazer Entendeu? Com a troca de bico Turbina Essas coisas Você tem que trocar o filtro pressurizado Descarbonizar E limpar o tanque Mas se você limpar o tanque Descarbonizar O filtro pressurizado De forma preventiva Vai preservar essas peças Que são caras Por muito mais tempo Entendeu? O que é preventivo E corretivo Gilberto Vicente da Silva Novamente Pergunte ao Pequeno Netão Bom dia É realmente o Comunete 10 Que rodou muito pouco Se ela é 2018 Vai estar apenas Vai estar Apenas com menos de 40 mil km Netão Nesses casos Não tem como se descobrir Detectar Diagnosticar Se o dono de um veículo Foi alterado Por aqui é muito comum Embora não seja ético De honesto Algumas corretoras de veículos Alterarem Pelo menos a quilometragem E muita gente enganada Acabam comprando o carro Porque se encantou Com o carro Porque aparentemente Rodou pouco Se puder Responda e comente Para nós Obrigado O Gilberto Vicente A S10 tem um recurso Interessante No próprio painel Dela lá Está escrito assim Horas trabalhadas E eu inclusive Esqueci de ver Esse recurso Nas caminhonetes Aí pelas horas Do motor trabalhado Você faz uma conta Ali De quantas horas São vezes a quilometragem Então é uma equação Horas trabalhadas Vestos quilômetros Aí você faz Essa equação Ali Mas como eu falei As evidências Da caminhonete Sugerem realmente Que elas têm Três quilômetros Ou dados O W-NIRB-I-987 Perguntou se é indetectável É W-NIRB-I-987 Se é indetectável Quando volta o rodômetro Tem alguns aparelhos Que mostram A quilometragem do carro Mas Eu vou até procurar No meu Eu vou atualizar Ele agora Esse mês E eu vou ver Se a gente vai vir Esse recurso No aparelho A gente vê A quilometragem real Do veículo Mas geralmente Você tem que ver Pelas evidências Do estado do carro Que é aquilo Que eu mostrei O carro estava inteiro A gente tem esses 10 Ali Está inteira E o ambush Estourar Que eles Pode ser pancada Pode ser freada Pode ser passar No buraco Com o pneu Freado Entendeu Pode ter batido Na panela Daquele lado Ali Então tem vários fatores A pessoa vê a panela Ou vê a panela E pisa no freio Bate daquele lado Estoura a bucha Não vai aguentar Então Realmente Por ser 2018 Para 2014 Se bem que a média Segundo Alguns sugerem É 10 mil quilômetros Por ano Então as conversas Estariam na quase Que na média De 10 mil quilômetros Por ano Não é isso Não está na média Que em 2002 Entra ou não acabou Então está justamente Na média Então cara Enquanto descobri Tem alguns freios Que falam Mas o que você tem que ver É Ver a história Do nanotenção Ver os O pessoal está falando De pneu Pneu não quer dizer nada A pessoa pode trocar Pode trocar o pneu Porque não gostou Do maneiro Que estava Pode trocar o pneu Porque fazia barulho Pode trocar do pneu Porque é o mais macio O mais borrachudo O mais zameiro Enfim Pneu Data do pneu Geralmente É um dado É mais uma evidência Mas não é tão confiável Como o estado Do veículo Como um todo Beleza O pessoal sempre falou De pneu ali também Também não fecha Beleza Guerreiros Beleza Gilberto Gilney Ventura Boa tarde amigo Sou de Santa Catarina Acabei de adquirir Uma 4Runder 93 V6 gasolina Será que é uma boa? Gilney Cara Fica arrumando Se bem que hoje o diesel Está em pau a pau Com a gasolina O que o diesel Vai ganhar É numa Autonomia maior Gilney Toyota Todas são boas Não é puxar Sardinha Nem nada Mas a verdade Tem que ser dita Então Estão até boas todas Certo? Muito bem Dito isso Cara Então a caminhonete Você demanda muito cuidado E nesses 29 anos De idade dela 29 anos Ela passou por muito Mecânico Zeba Nessa vida dela Cara Você tem que Para um caminhonete assim Tem que achar o mais Original possível Aqui em Sinop Tinha uma Preta V6 Eu fiz serviço dela Lá na Orion E Então cara Eu me lembro Dessa que eu mexi Eu mexi No outro V6 Só que já era Motor Já era aquele Modelo 3.0 Vamos chamar assim É uma caminhonete É uma caminhonete Óbvio que é uma caminhonete É uma boa caminhonete Mas é a gasolina Toda carga de gasolina Tem um consumo Preocupante Mas Devido ao preço Quase que pareado De diesel e gasolina Vai ter uma questão De gosto Também E mais O valor Eu não sei Quanto você pagou Nela Mas o diesel Seria bem mais Uns 20% a mais Ou 30% a mais O valor que você pagou Nessa daí Boa caminhonete Sim Cuidado Na manutenção dela E mantém em dias Eu trocaria o óleo Com 3.000 km O filtro de combustível Dela é difícil de trocar Ele vai lá embaixo Você tem que ir a concessionária Esse filtro Beleza Vai lá embaixo O chassi Nisso Esse filtro dela É lá no meio Do chassi Aqui assim Ou é dentro do tanque Bom, agora não vou lembrar Faz muito tempo Que eu não me escuro Mas muito tempo mesmo Eu me xingando Vim pra Sinop Há um 20 anos atrás Beleza Fala Bife Machado Sobre a troca De fluido de transmissão Já fiz a troca Com 30.000 km No carro da Rádio Patroa Renault Captur Com o campo CVT Transmissão Começou a gemer Durante o uso Não pensei duas vezes Comecei pela substituição Do fluido combinado Com o aditivo Ficou perfeito para o uso Detalhe Com essa quilometragem Relativamente baixa O óleo já estava turbo E com uma imagem anozima O conhecimento técnico Do engenheiro automotivo É pra desenvolver Mecanismos Que proporcionam Em pleno funcionamento Por outro lado O desgaste desse mecanismo Já fica no âmbito Das projeções E constatações futuras Que é a realidade Do sonho de oficina É aqui que realmente Se percebe o resultado Do uso E suas necessidades Isso é fato Desculpa tomar no texto E aquele abraço Beleza machado Sensacional Sensacional O engenheiro guerreiros Ele projeta o sistema Lá funcional Ok É por isso que eu falo Que quando dá A ir de fabricação Não há aquela culpa Dolosa Não há intenção de erro Mas isso aqui é lindo O desgaste desse mecanismo Fica no âmbito das projeções E constatações futuras Projeções ele coloca no ensaio Lá no computador E o computador E o computador fala Alguma coisa pra ele E as constatações futuras É feita em oficinas Como a nossa aqui Entendeu? E a gente fala Troca com 50 mil Ele trocou com 30 Já estava gemendo Já estava fazendo barulho Troca com 50 mil E como eu já falei pra vocês Se você pegar o valor Do óleo Do fio Do óleo Do campo automático E pedir pela quilometragem Que ele roda Ele é o mesmo preço Do que o do motor É o mesmo preço Do que o óleo Do motor Ele é mais caro Porque tem uma mão de obra E tem uma litragem maior Mas é praticamente O mesmo valor Pela quilometragem que roda Tá bom? Sensacional Machado Gostei dessa Dessa Seu comentário Das constatações futuras É por isso que esses Jornalistas Picaretas aí Falando nisso Falando de troca de óleo De câmbio Essas coisas Nesses shorts Dois De vídeo manual Que eu coloquei Um short Já está com 800 mil views Já 800 mil views Os shorts Que eu coloquei De câmbio de estrada Eu acho massa Os malucos Isso é câmbio manual É Isso é câmbio automático Isso aí Isso aí é de uma camionete Isso aí estava enterrado Isso aí não é caro Os caras são tudo doidos Eu estou precisando De postar o vídeo inteiro Pra eles verem Que eu mostro a camionete Primeiro Depois eu mostro O óleo saindo E ali eles falam Boris Feldman tem razão Não é pra falar esse nome Esse nome é proibido O seu Boris tem razão O seu Boris tem razão O engenheiro falou O engenheiro não vai saber Guerreiros E por mais que ele projete Um desgaste Lá no computador dele Nunca ele vai prever Um uso submilitar Nunca E nunca Nenhum Gente Óleo de câmbio É tão barato De câmbio manual É tão barato Se bem que o dinheiro De câmbio net Que é o 7590 É carão É carinho Não é barato não Mas de carro baixo É barato demais Meu Deus Machado você Está certinho Quem sabe A quilometragem real Das peças Não é o engenheiro É o mecânico É o mecânico Não Não adianta Falar que está no manual O mecânico vai falar Para você Tem mecânico picareta aí Demais Jornaliza picareta então É o que tem Mas Está certinho Machado Michael Pesavento Boa doidão Migue guerreiro do BDA Alguém me corrija Se eu estiver errado Mas não lembro Ter visto Tritão de uso militar Ignorante Do nível Que essa Hilux passou Hein Cedric Essa aguentou Todos já foram Como diz o Netão Mas Mas quanto de lucro Já deu Quantas vezes Se pagou Coisas boas É outra história Abraça todos Likes Com prazer 485 E eles E os likes E os likes E eles realmente Eu não estou lembrado Aqui de outra camionete A não ser Hilux De uso militar Desumano Brutal Tem outra Tem aquela S10 Que veio do inferno De Dante Mas aquela lá É mais negligência Do que O uso brutal Por exemplo Aquela camionete Da 2002 S519 2019 E olha o Gustavo Que ela chegou Fora as outras Que vocês acompanham Aí no canal De uso militar Realmente Por que será Hein Cedric Explica aí Cedric Ou Cedric Me explica Não sei Silvio Júnior Essa caixa de direção Não troca os reparos Silvio Hoje Hoje Cara Tá quase impossível Caixas de Pião E quebra É Pião e quebra E malheira Trocarem reparo Quase impossível Quase impossível A grande maioria Tem que trocar a caixa E outra Cara Aquela caixa Ali Não tem O estado Que ela chegou É introcável É muito desgaste Muita folga Não fica bom Você troca o reparo Quando tem um vazamento Inicial Um vazamento Embrionário Estado de embrionário Aí você pode trocar O reparo Mas não E mesmo que se troque O reparo Da caixa Você tem que trocar a bomba Porque a bomba Tá cheia de limada Do sistema antigo E aí Quantas vezes Inicial A gente já trocou Sua caixa Ou sua bomba E estoura os dois Em poucas quilometragens Aconteceu Essa semana aqui Semana passada A gente falou Com o cliente Ó tem que trocar a caixa E a bomba Não, não, não Eu troco só a bomba Ó tem que trocar a caixa E a bomba Não, eu troco só a bomba Eu troco só a bomba Ficou bom no dia Vinte dias depois Voltou Eu falei E agora? Olha Não tem garantia Não vou nem mandar Pra garantir a bomba Cheio de sujeira E por mais Que tinha feito A limpeza No sistema Pra montar Por mais Que a gente falou Que tinha que ser feito Feito a limpeza No sistema E ainda assim Estourou a caixa E a bomba junto Beleza? Então Agora aquelas caixas Antigas De rosca sem fim Bandeirantes Modelo Garboso F1000 D20 Opala Essas Troca normal Troca normal Que é difícil Desgaste nelas É difícil Não é impossível Essas trocam Reparam facilmente Agora Essas de pinhão E cremalheira Você pode abandonar Esse aí Pode abandonar Não troca não E eles Agora temos Uma nova categoria De comentaristas Os tolinhos O tolinho 1 Falou assim Não entendi nada O proprietário Autorizou Dos montes de motor E o mecânico Queria só olhar o mesmo Até minha avó Torta Servia pelo Estado do compartimento Do filtro de ar Que esse motor Tinha que ser desmontado Totalmente E nem o ligaria Antes do desmonte Para não piorar O desgaste interno Do mesmo Por isso Só levo meu carro Em concessionária Por lá Os caras trocam Tudo Se for possível Troca Troco 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 Que for preciso trocar E o carro Fica novo Pois o mecânico Quero economizar dinheiro Do usuário Sempre deixa a pé E quem tem grana Para andar em carro Que novo Custa mais de 300 contos Não necessita de alguém Lembra que ela já chegou Com o motor trancado E sobre concessionária Ela faria a mesma coisa Não ratifica o motor Troca o inteiro Não vou nem comentar Sobre a qualidade da mesma Tirando a Toyota Talvez a Honda Jamais levaria alguma outra Bem como tu falou Só troca com peças inteiras Depois comenta Sobre quem tem carro Caro não precisa economizar Nunca vi tanta coisa Sem sentido O paladino desse canal Ricardo Paladino Guerreiro O cara é maluco Totalmente sem sentido Comentado Sem sentido Como você faz Um diagnóstico Sem desligar Como faz Um diagnóstico Sem desligar E se por acaso Tivesse ficado bom A gente lavou Toda a admissão ali Limpou tudo E se tivesse ficado bom E aí Como que você ia saber Se o motor estava bom Esse tipo de pessoa É o seguinte Se a gente desmontasse Sem ter certeza Ele ia falar assim Ah mas desmontou Aí desmontasse Se o motor não tivesse nada Por dentro Ok Como que desmonta Sem fazer o diagnóstico Quem tem funcionado antes Para ver realmente Se tinha estragado Não tem Não ia agradar nunca Não tem o Dolinho Número 2 É o Ferdinand Habit Ferdinand Habit Se o serviço fosse Para mim Eu gostaria que houvesse Uma lavagem anterior Pô cara De novo Cara Pô cara Para depois Fazer o orçamento Sei que essa pré-lavagem Não efetuaria Uma limpeza completa Mas a meu ver Reduziria a probabilidade De ter uma outra peça Comprometida É algo que me irrita É algo mecânico Não informar Um diagnóstico preciso Depois falar Que tem mais coisas A serem trocadas Porque isso Faça insegurança E pode demonstrar Que não sabe Resolver o problema A questão da lavagem Porque em casos De superaquecimento Principalmente Compreteram Algumas mangueiras Retetores De superaquecimento Falando de lavagem De novo Mas nós temos O nosso paladino O defensor do BDA O Ricardo Não existe diagnóstico Preciso sem desmontar Além de que Uma falha pode Mascarar a outra Realmente Não entendi O propósito do comentário Não existe Diagnóstico sem desmontar Não existe O que você faz É um pré-diagnóstico Sempre Quando a gente estava Na concessionária A gente já tinha Seguradora Certo? Para fazer reparo Em batida Em colisão Fazia o orçamento E depois tinha Os aditivos Tinha o orçamento Conclusivo Porque ou você acha Que um funilheiro Olha uma batida E sabe tudo Que quebrou Hã? Mecânico de teclado É terrível Mas nós temos aqui O nosso paladino O defensor do BDA Então é isso aí E falar de lavagem De novo O Rebbit O Ferdinand Rebbit Esse caminhonete Chegou no guinte Cara Hã? Eu vou mandar O vago Vou mandar Para você O despeso Você vai pagar o guinte De levar ela lá E trazer de volta O William Mojeski Hoje não tem o W97 Mas eu citei ele Aqui nos comentários Mas temos o William Mojeski Encerrando Esse Pergunte É o Mecânico Netão Netão Sobre os câmbios automatizados Todas as marcas Prêmios esportivas Usam do tipo Dupla embreagem Mercedes Sport BMW Audi etc E diferente Dos câmbios automatizados Em embreagem simples E de dupla embreagem Não dão problema Eu mesmo já tive A Mercedes B200 Com câmbio automatizado De sete marchas De dupla embreagem Antes de entrar no mundo 4x4 E nunca tive Ou ouvi relatos De problemas Com os câmbios da Mercedes O William Mojeski Perfeito Um dia eu estava No treinamento Da MT Thompson Da marca de sensores E aí o escritor Falou uma coisa interessante Ele citou Uns elementos Da tabela periódica Que eu não vou recordar Que agora quais sejam E ele estava dando Uma aula Esse cara foi dar aula No pós-graduação Lá de química Não sei o que Aí o cara falou assim Ele falou para ele Não mas tem sensor De platina Entre aço De platina Vai aguentar Não vai trocar nunca Ele falou É mas o sensor De platina Vai ficar Trinta mil reais Para fazer Aí o sensor De platina Só vem em Ferrari Em Audi R8 Em Toyota Supra Só vem nesse nível De carro aí Olha os carros Que você falou Porsche BMW Audi Mercedes Carro Nata Só nata Tudo nesses carros É bem feito Bem dimensionado Com os metais E os E os Com os metais Mais nobres E os Como é que é Da tabela periódica Os elementos Da tabela periódica Mais nobres Também Aí o que acontece Lembra que eu já falei Para vocês aqui Que a Toyota Dificilmente coloca Essa pedacidade eletrônica Nos veículos dela Sensor disso Sensor daquilo Sensor como as outras Já vinham Porque nas outras Eu usava o sistema Mais barato Sempre dá problema Sempre é complexo Para trabalhar Sempre dá problema Tem marca aí Que dá problema No freio ABS Estraga o câmbio Se bem que hoje em dia O câmbio automático Trabalha como um todo Né Terenciando tudo Precisa disso Mas é assim Tipo Tinha que ter Tipo Eu imagino É Um sistema Que o Freio ABS Não prejudicasse o câmbio Mas prejudica Eu acho que Ele pode até É O carro para Para de trocar de marca Para de andar Por causa De um sensor de ABS Queimado De um relé queimado É uma coisa Que eu não entendo Explica Mas não justifica Entenderam Então Essas marcas Os vinhos Dessas marcas Eu imagino No Brasil O mais barato Deve ter Tirando Audi E BMW Até mesmo A Mercedes Mas a Porsche Não deve ter carro De menos de 500 mil reais No Brasil Tem a Porsche A Mercedes Dizia bem Mas Essas três Não tem carro De menos de 300 mil 200 300 mil No Brasil Não tem É só carro Que tem que usar Essas peças Esse tipo de sistema Muito bom Mas aí As marcas Do Brasil O quarteto terrível Do Brasil Fez o que? Colocou esse tipo de sistema Em carro popular Você acha realmente Que vão usar Elementos nobres Da tabela pediódica Metais nobres Vedações nobres Sistemas A prova de água Como é o caso Do porro Chico e da Ford Não vão Vão usar o pior Que tiver Porque virou moda Que era automatizado Naquela época E o povão Foi que nem um Um gado pra riba E depois viu a bomba Que entrou Hoje tá aí Coitado de quem tem Então o problema Dessas marcas É os materiais Que são empregados Na construção Destes sistemas E portanto Estes sistemas Funcionam de verdade Mas existe Um valor agregado Para tais sistemas Funcionarem Devido a sua matéria-prima Ser de elevado Custo agregado E isso reflete No valor do próprio carro Você não vai comparar Um Porsche De 700 mil reais Com um Golbill É a 111 De 35 E o sistema do câmbio Ser igual Não tem jeito Entendeu William Agência Eu quero que Por isso Que A diferença Caminhão Caminhão Não tem câmbio automático Caminhão Esse caminhão Bovão aí A maioria Que é automatizado E por que que aguenta Porque olha o valor Do caminhão Um milhão Um caminhão aí 700 mil Um caminhão Então tem o valor Para chegar Naqueles mecanismos Que funcionem Como eu já contei Para vocês um dia Que um dia Nós fomos Numa chascaria Vem dessas Bem Quando eu cheguei Aqui em Sinop Quando eu cheguei Aqui em Sinop A gente chegou Foi alugar O barracão Não Mas eu vou Vou deixar Para contar Essa história Quando chegar 100 mil inscritos Mas é a mesma História Que eu ia contar Agora eu vou deixar Para vocês Com água na boca Do rodízio Vocês vão saber A história do rodízio Lá No vídeo De 100 mil inscritos Beleza Aí eu Quando eu for gravar Esse vídeo Eu vou falar Como é O que era mesmo O que eu tinha O que era para lembrar E eu não vou lembrar Que era de emergência Mas enfim Beleza Moíliano Nota 10 Do seu comentário Gostei Da sua observação Esses veículos Não dão problema Desse sistema Por causa Das matérias-primas Empregadas E com certeza O projeto Elaborado Para funcionar Também foi Muito mais apurado Demandou muito Mais tempo Mais ensaio Mais investimento Da marca Para lançar Esse sistema Isso pagando O engenheiro Pagando Os desenvolvedores Pagando Designers Para criar ali As peças Para botar Aqui para funcionar Então tudo Tem um valor agregado Maior Aqui no Brasil É Esses carros Populares Que vêm Com o sistema Não, não, não Põe aí Amarra de grampo Passa um foco Pega uma manta térmica Põe na No plugue ali Mitsubishi Entendeu? Como eu falei Para vocês Teve Aquele Ágil Teve Caso Que ele Não desceu Da cegonha O câmbio Tomatizado Não desceu Da cegonha O carro Não andou Não tinha força Para descer Cegonha Imagina Então É isso aí Essa é a diferença Beleza Ficou claro? Vamos encerrar Mais um E assim Mais um Pergunte Mecânia 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 Você pega o churrasco E faz churrasco E faz churrasco No ponto Que ela quer Não vai nessas porcaria Desses canais de churrasco Aí Gente Ela pega uma carrinha Desse tamanho Assim Põe um foguinho E corta Aquela coisa crua Olha Esse é o poço Que eu gosto Um salzinho De barrilha Agora Tique 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 Hum Que delícia Umas luvinha Ah gente Isso Faz o seguinte Faz isso E chama sua sogra Seu cunhado Sua prima O vizinho Seu irmão Seu sobrinho Para comer Faz um bifinho Daquele Aquele jeito Dá 5 horas da tarde Ninguém comeu ainda Já foi todo mundo embora E você fica com cara de taco Churrasco Verdadeiro Gente É aquele que você quer fazer Não existe churrasco errado Errado é não fazer churrasco Não fique com essas lombas Esses canais de churrasco aí não Que tem cada canal Fresco Sabe o canal raiz de churrasco? Churua bagualado Esse é top Vou ver se eu falo Que ele vai fazer uma live de churrasco O que vocês acham? Quem gosta de Quem acharia top Uma live Não é tão Churua bagualado Escreve aí Churrasco aí Nos comentários Eu vou ver se eu ganhei De contato com ele Beleza guerreiro? Então gente Amanhã Você acha a carne Que ela gosta Se ela gosta de filé mignon Que você quer ter Para fazer um espeto Mas é uma delícia Fazer frito Você faz Que cara que ela gosta? Meu bem Que cara que você gosta? Eu gosto de Picanha Vai lá e compra Picanha Você quer temperada Quer no saldoço Quer com narisco Com pimenta E põe Senta aqui Dá um buquê de rosa Faz uma graça E ajeita E manda os meninos E deixa ela acordar tarde Enfim Beleza guerreiro? A manhã é dia das mães A rainha do lar E deixa de ser Ninguém Deixa de querer ser o bachão Que você não mexe Você é o cunhafão de couro Show de bola Se ela quiser passear Você leva a passear Em algum lugar Vendo que ela quer ir E der para no rio No aposado No tarante No shopping Não sei onde que ela quer ir Certo, amiga? Certo Mas guerreiro Também nos dias Para a mãe Dar um anel, né? Se tiver com a bala na agulha Você dá um anel também Pode ser Um anel de ouro É isso aí Vamos encerrar? Vamos Afinal de contas Foi ela Quem deu o quem Para quem? As crianças Quem deu? Foi a mãe que deu para nós Ou nós que deu para a mãe? Como é que é? É uma união, né? Foi Deus que deu Deus que deu Só usou a gente Certo? Vamos lá, então? Vamos Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Sua camionete Oh, meu, meu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Iaque Ia Braçou Deus abençoe Todas as mães do Brasil Que fatiguiza Vem uma pista Salah Aliode O Rabut scatter Música 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 A CIDADE NO BRASIL